Olá, meus lovers, tudo bem? No vídeo de hoje, eu trago uma novidade no canal. Você quer ter prioridade com Lady Nilza? Seja assinante do Clube de Canais. Você terá um selo de fidelidade, acesso aos meus emojis e prioridade nas respostas e nos comentários. Seja membro do Clube de Canais. Você terá conteúdos exclusivos e participará das lives do Clube Fechado, onde vou tocar seus hinos favoritos. Se te interessar, se você tiver condições, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, seja membro. Por um valor de R$ 1,99 por mês, você vai participar com Lady Nilza e vai auxiliar o meu trabalho. Se não der para você, não se preocupe. Vou continuar com os meus ricos conteúdos gratuitamente, auxiliando você na parte musical, auxiliando você a realizar o seu sonho. Com carinho, beijo de Lady Nilza. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!